Talvez você já esteja se sentindo um pouco exaurido durante o dia. Esse é o resultado das poucas calorias. Mesmo com o dia high carb, o dia carboidrato alto, daqui pra frente a sua força de vontade será importante pra nós atingirmos o nosso objetivo. Permaneça focado, pois agora é onde só os verdadeiramente fortes irão resistir. Antes do treino de peito eu gosto sempre de dar uma aquecida boa nos ombros, porque ombro e joelho são áreas que estatisticamente são mais suscetíveis a lesões, então eu gosto sempre de estar bem prevenido nessas duas áreas. Quando a gente passa para a remada curvada, tem dois jeitos que a gente pode fazer isso. Ou você faz em pé curvado mesmo, ou você pode usar o auxílio de um banco como apoio se você tiver com algum problema na sua lombar ou alguma coisa assim. Se a sua academia não tem um graviton, você pode executar essa puxada em um outro puxador, como no pulley por exemplo. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.